A CIDADE NO BRASIL Yugi, o homem das cavernas no vale perdido. Dino Boyen, Rio Perigoso. O que é isso? Perigo. Gente e pássaro caçando. Mas que há de errado nisso? Gente e pássaro caça a gente. Oh, oh. Verenha, vamos. Onda, volwani, volwani. Silêncio, não faça barulho, silêncio. Silêncio, não faça barulho, silêncio. Olhe, vi a coda. E saracumba. Já foram. Nazir Caverna. Otonaki yunsa Gumua. O que ele está falando, Ugi? Ele diz que o nome dele é Gumua. Vem de montanha, lá longe, perdido. Podemos ajudar a voltar. É perigoso. Levo ele. Escute. Somos sócios, não somos? Ugi, sócio. Aproveitar o rio para voltar foi uma boa ideia, Ugi. Muito perigo. Ei, bicha. Aquelas rochas se metem. Não rochas. Bicho d'água. Muitos braços. Uau. É um pão. Ei, Ugi. Ele pegou Gumua. Rio perigoso. Perigoso é apelido. Abelha é gigante. Vem vindo pra cá. Ela vem de novo. Vem-se. Deus. Ela vinha tão depressa que não pôde sair fora. Nós quase levamos a breca, Ugi. Agora ir. Você tinha razão, Ugi. Este rio é mesmo perigoso. Não acabou ainda. O que quer dizer? A mais. Nota. Comba. O que ele diz, Ugi? Ele viu fogo-combra em cima do morro. Puxa. Vamos bombardear. Estamos fritos. Vamos passar. Viu? Boa ideia, Ugi. É duro atingir nessa velocidade. Ogi. Cuidado, Ugi. Conseguimos. Estamos salvos. Veja. Mas vamos bater. Pulem. 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 Ei, goleira. Está tudo bem? Bem, vai bem. Pequenino, salvou a vida. Salveu mesmo? Ei, o que está querendo? O Tanoa-Kazi. Ele mora a montanha. Roe-na-sat-i-um-opa. Ele quer que nós fique também. Pode dizer. Muito obrigado. Nós temos uma longa caminhada de volta. Vamos lá. Até logo. Opa. Opa. Tino Boy. Cansado. Puxa. Estou mesmo. Gostei muito de Gomuá. Mas se por acaso não o ver por uns dois meses, ficarei satisfeito. Não te contava. Não se capa, Moana. Estou com medo de perguntar. Mas o que foi que ele disse? Gomuá diz. Ele divertiu muito hoje. Quer divertir mais manhã. Oh, no!